Hoje vai ter bola rolando pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Na verdade, a pré-Série D. O futebol piauense vai estar em campo com a Sociedade Esportiva de Picos no Tocantins. E a CEP joga contra o Tocantinópolis. Precisa fazer resultado para jogar tranquilo no próximo domingo. O jogo dá volta um jogo decisivo na cidade de Picos, no estádio Elvídeo Nunes. Vamos torcer que a CEP possa se juntar ao 4 de julho para que possamos termos dois representantes dentro do Brasileirão da Série D. no ano já de 2021. Agora, analisando o futebol piauense, eu conversei com o Daniel Araújo. Ele fala sobre o Campeonato Piauense e analisa de forma positiva a temporada de 2021. Campeonato muito competitivo. Até a sexta, sétima rodada, os clubes se nivelavam dentro de campo. E aí, a partir da décima rodada, o Autos fez prevalecer sua força, o seu conjunto. Um clube que trabalha há mais de três anos com os membros de jogadores. E aí fez prevalecer esse conjunto do Autos dentro de campo. É um campeonato muito equilibrado. Na última rodada, a gente ainda brigava pela terceira vaga da Série D, pela segunda vaga. E até os dois finalistas, que merecidamente, o Fluminense também, jogando muito bem esse campeonato, chegou na final com o Autos. A gente fazia nove, dez competições por ano. E com essa pandemia, a gente, com muito sacrifício, um protocolo muito rígido nos estádios de futebol, a gente conseguiu realizar essa competição. Uma competição dura, muito concorrida, dentro e fora de campo. E eu acho que a federação, o futebol, a imprensa, está vencendo essa pandemia com muito sacrifício. E é o que a gente espera, que no ano de 2022 a gente supere essa Covid e os torcedores voltem ao estádio, voltem a brilhantar os estádios de futebol e a gente voltar a ter aquela praça de esporte, uma área familiar que congregue as famílias de Teresina. Olha, está aí as palavras do Daniel Araújo. Vamos torcer que o Campeonato Piauí em Sub-19 seja um sucesso, assim como os clubes da segunda divisão possam chegar para, quem sabe, ganhar e retornar à elite do nosso futebol, como é o caso do Eirense, que já vai para o seu terceiro ano consecutivo em busca de uma vaga para a elite do futebol piauiense. E lembrando que no final de semana começa o Campeonato Brasileiro da Série C para o futebol piauiense. A equipe do Altos vai estar em campo no Estádio Albertão contra a equipe do Volta Redonda.